Bom, meus amigos, aqui é o missionário R. R. Soares, nesse final de sábado, eu agora quero me dirigir à nação, aos brasileiros que me conhecem, que têm uma consideração por mim, a respeito das eleições de amanhã. Amanhã é festa da democracia, da sociedade, a nação vai às urnas para escolher aquelas pessoas que vão governar o nosso país nos próximos quatro anos. Senadores, oito, né? Mas eu queria dizer para vocês, como cidadão, participante dessa festa cívica, que não haja violência, todo mundo respeite as outras pessoas, para que nós possamos ter uma decisão unânime, que o maior é que venha a ser tal. Eu quero dizer a vocês que o meu candidato é o presidente Bolsonaro. Isso aí é claro, para a continuação dessa paz que nós estamos vivendo, desse sucesso em todas as áreas que a nação está tendo, sem detrimento a qualquer outra pessoa. Eu estou aqui só para falar daquilo que eu sinto. E também pelo respeito às crianças, não vamos chamar o menino de menino, nem menina de menino. Isso aí que Deus já fez. Uma laranjeira continua laranjeira, e uma mangueira continua mangueira. Assim, do jeito que Jesus Cristo criou desde o início. Mas eu queria pedir a atenção de vocês para o que nós vamos fazer através do país todo. Porque eu tenho alguns estados que eu gostaria de eleger uns amigos. Por exemplo, no estado de São Paulo, tem o meu filho Davi Soares, que foi um verdadeiro herói na batalha contra a ganância da Receita Federal, contra as igrejas, que foi até declarado que iriam fechar todas elas. passando por cima da Constituição, que diz que a igreja é imune, inventando artes que não prosperaram. E ele, com os colegas deles, evangélicos, apoiados também pelos católicos e outros cidadãos de bem, conseguiram clarear mais a lei. Isso foi no início do ano, começou o ano passado. E agora já estamos até vendo os frutos desse trabalho. Puderem elegê-lo, o número dele é 4411. Davi Soares. E o irmão dele, o Daniel, é o candidato a estadual também para a reeleição. É o 4411. No Rio de Janeiro, nós temos o outro filho, meu dois, aliás, o Marcos Federal, que é o 4444, e o Felipe, que é Soares, que é 44444. Facílimo, faça a colinha para você fazer aquilo que tem que ser feito. Já no Rio Grande do Sul, nós temos ali a Franciane Baia, que é o 1012. Ela é filha do missionário Alcides Baia, que há quatro anos o Senhor Jesus levou ele para a eternidade. Foi um pioneiro. Abriu a Igreja da Graça em todo o estado do Rio Grande do Sul, trabalhou como devia trabalhar e deixou essa herança para nós. E a estadual é a Eliana Baia, esposa do filho dele, que o número dela é 10120. São pessoas muito boas. E nós chamamos-se dele carinhosamente de gauchinho. Quer dizer, são pessoas da terra. Agora, no Rio Grande do Sul, o general Mourão deveria ser o senador, porque é um homem de ordem, é um homem que tem uma folha trabalhada ao país, nos mais diversos locais. É um soldado mesmo do Exército Brasileiro, agora reformado, mas que quer servir lá no Senado. Eu acho que seria bom. E, para governador do Rio Grande do Sul, o Onyx Lorenzoni, que também é uma pessoa de bem. E o número dele é 22. Bom, deixa eu passar agora para o estado do Mato Grosso do Sul. Ali eu tenho dois filhos de pastores, mas gente que aprendeu com os pais na dureza do ministério. Só nós sabemos o que é estar pregando pelo interior, abrindo igreja. E os pais dele nos deram esse exemplo. O deputado federal Israel Terra, que é 1045. Me ajuda a eleger esse homem de Deus aí. E vocês vão ter a melhor pessoa no Mato Grosso do Sul para poder ajudar a obra de Deus e ajudar a população, ajudar todas em geral. E também temos a deputada Bruna da Terra, que é a esposa do Israel, que o número dela é 10455. Já em Minas Gerais, nós temos ali dois candidatos fenomenais. Primeiro eu quero falar do governador Carlos Viana, que o número é 22. Esse é cristão, esse é gente do bem, e é meu amigo particular, gente integrar. E nós também temos ali o Alexandre Silveira, que o número é 555. O Alexandre já é senador, é reeleição. É um homem que eu conheci, que eu aprendi a amar, a respeitar, e nos tornamos verdadeiros amigos. Se puderem, eu agradeço. Já para deputado federal, é um mineiro chamado Leonardo Girunde, de Belo Horizonte. O número é 4411. Leonardo é o nosso advogado, ou um dos nossos advogados, na área trabalhista, é o principal, luta conosco dia e noite, e eu acho que ele precisa estar em Brasília, até para melhorar as leis, que o Brasil precisa crescer, com a experiência dele, fará. Para estadual, eu tenho três pessoas, também da maior qualidade. Na Grande Bergar, e ali cidades ao derredor, nós estamos pedindo pela Márcia Rezende, ela é membro da Igreja da Lagoinha, dessa nossa co-irmã. O número dela é 23333. Já para a região sul de Minas, região da Mata, como se diz, e também Juiz de Fora, é o João Vitor, 23200. Aí você escolhe qual. O João Vitor é filho do ex-prefeito de Juiz de Fora, já estaduado por três vezes, ele é comentarista e diretor, acho que vice-presidente da Rai Tatiaia, é um homem de bem. E no norte, o Triângulo Mineiro e norte de Minas, é o Samuel Pereira, cujo número é 15022. E olha, escolhe um dos três aí, você estará do meu lado, de braços dado. Na Bahia, nós temos dois candidatos a federal. Um deles é o Paulo Magalhães, também amigo, é já um senhor, tem quase a minha idade, mas muito bom, e trabalhador, que nos ajuda, é um braço direito nosso. E temos também a vereadora Cátia Rodrigues, esposa do pastor Luciano, que é vereadora já há alguns mandatos, é uma defensora da mulher, dos pobres, da causa social, é intransigente, aquela pessoa que precisa estar em Brasília. Então, se escolha ou ela ou o Paulo. A Cátia Rodrigues, o número dela é 4477. Eu a conheço há muitos anos, cristã de mão cheia. E temos para a estadual, o Luciano Braga, que é 77100. Já no DF, nós estamos com o nosso irmão, em Cristo, Gilvão Máximo, o número dele é 1015, para deputado federal, e deputado distrital é a Milena Câmara, 11222. Temos outros pelo Brasil, que eu não me recordo agora, mas olha, se a pessoa tem esse amor por Jesus, ele tem amor pela liberdade, ele tem amor pelas pessoas, ele vai nos ajudar bastante. Fica aqui o meu agradecimento, eu acredito que como brasileiro, eu tenho que dar a minha participação num pleito desse tão importante, que não haja violência, que os resultados de cada voto sejam respeitados, e que o Brasil possa crescer, Brasil de todos, sem nenhuma inimizade com quem quer que seja. Deixemos a paixão partidária de lado, e vamos pensar mais no nosso Brasil. Então fica aqui o meu abraço, e o meu pedido, e lembre-se, o 22 Bolsonaro, o nosso capitão, vai ganhar o segundo mandato, para terminar o que ele começou a iniciar. E que Deus seja com todos vocês, uma boa noite, e olha, dia da eleição é dia de festa, é dia de alegria, é dia de você escolher aquele que você acha o melhor. Que Deus abençoe, aquele abraço, em nome de Cristo. até a próxima. Até a próxima.